Hoje foi a final da Gincana da Solidariedade da Rede Vanguarda e tem Taubatiano campeão. A festa foi no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Juntas, as escolas arrecadaram 179 toneladas de arroz e macarrão este ano. O vencedor foi o Colégio Adventista de Taubaté. Em segundo lugar, ficou a escola Ministro Paulo Renato de Souza de Caraguatatuba. E em terceiro, o Colégio Inspire de São José dos Campos. Em 17 anos de Gincana, já foram doados mais de 2 mil toneladas de alimentos.